Aú! 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 Meu cara, né? Aú! Vi que vai demorar, hein? Vou até sentar. Qualquer fumo, me agiliza aí, cara. Pelo amor dos deuses. Tenho coisa pra fazer, gente. Tô rolando uma guerra aí. Quer saber? Vou fazer muito um chico. Por que defendes Esparta, meu caro Alexios? Se há riquezas além dos devaneios mais loucos esperando por ti em Atenas? Com a benção de Dionísio. O que me dizes? Por que demora, Alexios? Só um instante. Responde o cara aqui, ó. Escolhe aí, ó. Eu ainda tenho várias oferendas para fazer a Atena. Manda logo o teu papo. Escolhe uma das opções aí, ó, cara. Não! Não! Filha da... Eu tenho um cara de X9, ô babaca. É o quê?! Eu tenho um cara de X9, ô babaca! Por Atenas! Ó sábio senhor, eu preciso do seu conselho para seguir minha jornada. O que diz o oráculo? Ah, Cassandra. A tempestade que se anuncia com os mares revolto. És tu, Cassandra. É, exatamente. Meu nome é exatamente esse. Por isso que minha mãe me botou esse nome. Mas assim, o oráculo. Preciso saber. Ah, tempo sombrio se aproxima, Cassandra. Tempos de horror e crueldade. Ah, o sangue há de tingir de vermelho todas as praias da Grécia, Cassandra. Eu não sei se você sabe, mas tá rolando uma puta guerra por aí. Eu realmente preciso saber do negócio do oráculo. Porque assim, onde vou eu não sei. Pra cima ou pro sul? Me diz você? Desde os tempos dos primórdios, os deuses, Cassandras, forjam da ira e da luxúria. As ilhas de toda a Grécia, Cassandra. As batalhas que não tem fim, Cassandra. Os navios chegam... Ah, Cassandra... Não, tá finíssimo. Carvalho, caralho. Vai, irmão. Porra, escalar, caralho. O tamanho disso aqui. Eu não vou conseguir não. Não tem nem um moleque pra eu botar o pé. Isso é falta de consideração porque eu não tenho plano de saúde. Se eu caio aqui, bata a cabeça no lugar. É a merda que vai dar. Você vacila, hein? Falta de consideração, hein, porra. Olha que estresse, entendeu? Pegar uma batalha de 100 pessoas por dia? É cansativo pra cacete. A galera não pensa nisso, então. Não, então me colocando pra fazer missão de barco todos os dias. Eu falei que eu tenho medo de água. Isso. Não sei nadar. Não, a galera não dá uma boia. Não dá. Mas tô com um problema, rapidinho. Fala pra mim. E aí, tudo bem. Tudo certo. Agora olha isso. Eu tô achando que é contagioso. É mesmo? Caralho, porra! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.